Exatamente. O mandado de prisão foi cumprido pela 21ª Delegacia de Homicídios de Santa Cruz de Caparibe, tendo à frente o delegado Dr. João Paulo. O mandado de prisão é em desfavor de um jovem de 27 anos, ele que é acusado de praticar uma tentativa de latrocínio que ocorreu no dia 17 de janeiro do Corretiana, aqui em Santa Cruz de Caparibe. Quem nos traz mais informações é um dos policiais que esteve envolvido na prisão. Onde se deu essa prisão desse rapaz? Boa tarde, Ademir. A prisão se ocorreu lá no bairro Santo Agostinho e estávamos com o mandado de prisão, fomos dar uma verificada na casa dele e nas imediações da residência encontramos com ele no meio da rua. Foi dada a voz de prisão, feita a busca pessoal nele e nada deles foi encontrado. Ele chegou a confessar que realmente praticou essa tentativa de latrocínio juntamente com o outro jovem que havia sido preso em fragante no dia 19 de janeiro? Não, ele falou que tinha ciência de que tinha essa acusação sobre ele, mas não chegou a confessar nada sobre o fato. Alguma arma de fogo ou algum material ilícito foi encontrado com ele no momento da prisão? Não, não. Foi feita a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com ele. Em relação a ele, já tem alguma passagem pela polícia ou a primeira vez que está sendo apresentado em uma delegacia? Ele já tem uma passagem pela polícia sim, pelo crime de roubo. Esse mandado de prisão é referente apenas a essa tentativa de latrocínio? Isso, só pela tentativa de latrocínio. Vale ressaltar que no dia ele estava junto com o outro, no momento que chegaram a efetuar um disparo de arma de fogo contra o mecânico, chegando a levar apenas o veículo dele, um Space Fox. Exatamente. Na oportunidade, uma pessoa foi presa em flagrante e esse elemento que foi preso hoje não foi localizado. Aí no decorrer das investigações se descobriu a participação dele e foi expedido o mandado de prisão contra ele. Aqui na delegacia, vocês também disponibilizam de um WhatsApp e também de um telefone para a pessoa passar qualquer tipo de informação a respeito de qualquer elemento que praticou algum homicídio ou alguma tentativa de homicídio aqui na cidade, pois são domingos. Exatamente, Aline Milton. Temos aqui o telefone que é o WhatsApp, o DDD é 819-9488-7041, repetindo, 819-9488-7041. Toda informação é tratada sob sigilo aqui na delegacia. Estas foram as palavras de um dos policiais que esteve aí na ocorrência desse mandado de prisão, que o envolvido agora está no presídio de Santa Cruz de Capimari. Com imagens de Anderson Mardoqueu, reportagem Ademilton Silva.